Faz Tanto Tempo Faz Tanto Tempo Meu coração não está nada bem Ele não quer ninguém aqui dentro do peito Meu coração já sofreu, já chorou Já fez greve de amor É você, não tem jeito Meu coração não está nada bem Ele não quer ninguém Aqui dentro do peito Meu coração já sofreu, já chorou Já fez greve de amor É você, não tem jeito Faz Tanto Tempo que eu não ouço a sua voz Por que esse silêncio entre nós? Faz Tanto Tempo Que eu não vejo seu olhar Por que que você quer me abandonar? Só quis lhe dar amor Só quis lhe dar prazer Só quis amar você, só quis amar você Amar você Meu coração não está nada bem Ele não quer ninguém Aqui dentro do peito Meu coração já sofreu, já chorou Já fez greve de amor É você, não tem jeito Meu coração não está nada bem Ele não quer ninguém Aqui dentro do peito Meu coração já sofreu, já chorou Já fez greve de amor É você, não tem jeito E aí E aí Óbvio